Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, a Érica Bianca de Azevedo Tristão, que deveria ser Érica Bianca de Azevedo Alegria, porque é um amor de pessoa, ela já passou por aqui, ela é minha personal trainer, é um espetáculo, falam, a bichinha é pequenininha, mas ela tem uma força, poxa vida, é uma pessoa muito querida, já passou por aqui, já falou um pouquinho sobre ela, né, e ela é da Academia Aronjim, e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem pertinente, um assunto que é um problema que acomete muitas pessoas, principalmente as mulheres, isso não quer dizer que os homens também não são acometidos, mas é as mulheres, né, que é fibromialgia, que é dor e fraqueza muscular generalizada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso pra vocês, e vamos saber também, né, se esse problema, se o exercício físico vem ajudar, se vem acalmar, se isso tem cura, ou não tem cura, com muito exercício, se é com medicamentos pra passar a dor e assim por diante. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Esses dias atrás falaram pra mim, Tamiris, fala sobre esse assunto, e que a pessoa traga alguma novidade, né, uma solução para esse problema, porque quem sofre da fibromialgia diz que é complicado, né. Tudo bem contigo? Boa noite, Érica. Boa noite, Tamiris, tudo bem com você? Eu estou ótima, você está linda. Muito obrigada, você também. Então, vamos falar desse assunto um pouquinho? Com certeza na tua academia deve passar pessoas com estes problemas. Muito. A fibromialgia é uma doença que acomete as mulheres, e na maior parte ela atinge cerca de 2,5% da população brasileira, isso é grande mesmo, tá. Então, ela vem, normalmente ela atinge 80% desse total aí, 80% é mulher, tá. Então assim, por que isso acontece? Ela é uma dor que, ela é em vários pontos do corpo, ela não existe só um lugar, e ela vem associada a outro fator que desencadeia ela. O primeiro deles é falta de condicionamento físico. O segundo é quedas hormonais, uma depressão, um transtorno emocional pode desencadear a dor. Como que faz para diagnosticar isso, Tamiris? Muito simples. A pessoa acorda com dores em vários lugares. Existem uns pontos que a gente chama de tender points, são alguns pontos específicos que a gente aperta e a pessoa sente pressão. A pessoa que for fazer a avaliação, deve saber onde esses pontos apertar, se ela sentir no mínimo em 11 lugares a dor, ela tem a fibromialgia. E ela sempre vem associada com outro incômodo. Insônia, dor de cabeça, fraqueza muscular, rigidez quando acorda, quando você acorda, aquela sensação dura assim de sair da cama, você tem que esperar algumas horas do dia, vai esticando devagarzinho. E isso é a fibromialgia. Então, assim, a gente precisa lembrar que a fibromialgia, o grande passo da fibromialgia, o grande boom é a atividade física, porque ela está muito relacionada ao condicionamento físico. Sem condicionamento a gente não consegue ter uma produção hormonal que tenha um benefício para você eliminar ali a sua dor de alguma forma. Então, quer dizer que a rigidez muscular, quem não faz exercício, o músculo é claro que ele fica rígido, né? Porque você não tem mobilidade nenhuma. Isso, é a falta de mobilidade, de equilíbrio ali, de fortalecimento muscular, né? E essa dor, ela não tem uma causa específica. Ela pode ser um transtorno que você passou, sofreu uma perca na sua vida emocional, e aí o seu corpo reflete isso. Por isso que ela está muito ligada à depressão. A maioria das pessoas, cerca de 70% a 80% das pessoas que são acometidos da fibromialgia, elas têm a depressão associada. Então, é muito importante a gente fazer o trabalho com atividade física. Claro, nunca deixar de fazer o acompanhamento com o médico, com o especialista, né? Porque tem pessoas que só atividade física em si não vai gerar o resultado que ela tanto espera. Porque é uma dor muito severa mesmo. A pessoa sofre mesmo com a fibromialgia, com a dor. E a partir do momento que ela se instalar também, ela não vai embora? Normalmente, ela tende a melhorar, né? A gente tenta, a gente fala que é, faz um trabalho de fortalecimento pra que a dor se torne mínima possível e imperceptível pra você. O fortalecimento, a lógica, é exercício físico. Exercício físico. E aí, a gente tem que pensar sempre na quantidade de exercício e na qualidade do exercício que vai ser executado por aquela pessoa, né? A gente tem que pensar que a atividade física pra pessoa com fibromialgia, ela tem que ser uma atividade aeróbia. Ela não pode passar ali dos seus 70%, 60% da sua frequência cardíaca máxima. Então, assim, quando você estiver fazendo uma atividade, sempre tá levando em consideração o seu batimento cardíaco e nunca exagerar. É claro que depois de um tempo, você adquiriu um condicionamento físico legal, aí você pode ir evoluindo. Mas é uma escada, é um passo de cada vez. Primeiro você tem que ir com calma, trabalhar num nível médio e baixo. Depois vai evoluindo conforme a resposta do cliente, né? Do paciente, no caso. Porque eu vejo, eu fazendo exercício com você, você faz exercício, depois você para um tempo, você volta pra academia de novo. Eu estava até comentando com a Érica, eu gosto muito de caminhada. Muito. Só que a caminhada não resolve tudo, né? Não resolve. Por quê? Porque precisa você movimentar a musculatura do teu corpo. Fortalecimento muscular. É fortalecer, né? Isso. Então isso é indispensável, porque, é claro, quanto mais tempo vai passando, você vai pegando mais idade, teu músculo vai ficando mais rígido ainda. E vai complicando. Por isso a importância de você fazer o exercício físico. E pra você fazer um exercício físico bem feito, é na academia com um bom profissional. Um bom profissional. A atividade física é sinônimo de longevidade, né? A gente falou isso na outra vez. Verdade. Quanto maior nossa massa magra, maior nossa vida, nossa saúde, nossa longevidade. Tá muito associada a quantidade de massa magra com a longevidade da vida. Então, assim, nós temos que cuidar muito da nossa musculatura, porque é ela que sustenta o nosso corpo, né? E a fibromialgia, ela vem muito associada à falta de condicionamento. Quando a gente pratica atividade física, a gente vai desenvolvendo a mobilidade e habilidades motoras, que talvez nós vamos deixando de lado com o passar dos anos. E isso é muito importante. Sem contar que ela faz a gente ter uma dispensão de hormônios em dor fina, serotonina, que é o hormônio da dor, que é o mais importante pra fibromialgia. É um hormônio que estabiliza a dor, tá? Em alguns casos ela quase zera, né? Não é só ela responsável. A gente também tem que lembrar do emocional. A serotonina, que é o hormônio da felicidade, então ela melhora a emoção. Como tá muito associada à depressão, ela acaba repercutindo na saúde da pessoa e no bem-estar da dor. Agora, tem aparelhos específicos pra melhorar isso ou é mais no manual? O profissional? Na verdade, o profissional, ele tem que saber e planejar direitinho qual atividade física que ele tem que fazer. O alongamento, a preparação. É. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que quando um cliente te procura com fibromialgia, com dor intensa, se você jogar ele direto num aparelho de academia, sem que ele trabalhe um alongamento, sem que ele faça uma caminhada um pouquinho, que você sinta ele, ele vai sentir uma dor extremamente maior. E aí ele não vai querer voltar pra academia. Por quê? Aquela dor que já era pra ele ter curado ali na academia, ele aumentou. Então, a gente tem que pensar que a pessoa que vai com fibromialgia, ela tem que fazer de médio, baixo, porque senão ela não vai conseguir fazer as atividades no cotidiano dela e isso vai piorar a situação e o quadro clínico dela. Então, tudo é intensidade, é melhor você errar pro menos do que pro mais, entende? Agora, as pessoas que vão pra academia, vão a primeira vez, que tem fibromialgia, por exemplo. Sim. E, vamos falar assim, o personal, ele vai devagarinho com os exercícios e depois ele vai aumentando um pouquinho as técnicas. Isso. Ou já faz tudo primeiro dia e daí outro dia a pessoa tá toda dolorida. Não, não. Na verdade, a gente tem que tomar bastante cuidado porque quando a pessoa vai com fibromialgia, ela tem medo de sentir dor. Então, ela já vai com aquele medo de falar, poxa, eu vou passar três dias com dor, depois não é isso que eu quero. Então, a gente tem que ir com calma. No começo, sempre pegar uma baixa intensidade, fazer exercícios com mais repetições de repente, e não com peso, com intensidade, uma pessoa que tem fibromialgia, ela não vai treinar em meia hora, correndo, exercício cansativo. Ela vai treinar ali os seus 40 minutos com calma, com intervalo entre uma série e outra um pouco maior. Por quê? Ela sempre tá com uma fadiga muito grande, um cansaço interno, porque a dor causa esse cansaço. Ela já acorda fadigada no seu dia a dia, devido à própria doença, à própria fibromialgia. Então, a gente tem que pensar que ele já vai fadigado. E se a gente for à exaustão com ele, no outro dia ele não vai querer voltar pra fazer atividade. O que não é interessante, né? Não pelo cliente, mas sim pra causar o benefício. Tudo a gente tem que pensar que o remédio e o veneno, o que muda é a dosagem, assim como o exercício, né? A gente não pode ir direto jogando um monte de exercício, um monte de informação em cima do paciente e ele sair dali com uma dor que ele não vai suportar nos outros dois dias. Ela não pode perdurar e ele já passa isso nas suas 24 horas diária, né? Agora, nós estávamos até conversando antes em off, quem que é mais acometido por isso, né? Por essa doença, né? É a mulher ou é o homem? A mulher não quer dizer que os homens não tenham essa patologia, mas as mulheres são mais acometidas. Por quê? Elas são mais emocionais, então como a fibromialgia é muito ligada à emoção, sofremos mais, é ligada também à queda hormonal. Como a mulher sofre a menopausa, ela passa essa transição muito brusca na vida, ela também sente mais e isso atinge 80% das pessoas que têm fibromialgia, 80% é mulher. Então é um lugar bem feminino ali, é uma doença muito feminina. Não quer dizer que o homem não possa ter. Tenha, mas daí ele já vai para o lado mais emocional, o diagnóstico, né? Uma depressão ou de repente algo assim. Quem é acometido pela fibromialgia tem um momento que ela sente mais ou não? Isso não importa. É tanto dormindo, quando ela levanta, quando ela está sentada, quando ela está de pé. Como que é? A fibromialgia, ela é dor latente em quase todo o seu dia. Mas a parte que mais a gente escuta reclamações é de manhã, porque ela já acorda cansado. Ela já não dormiu bem por sentir dor. Ela acorda com uma rigidez muito grande que vai aos poucos se soltando o corpo. Ela precisa de um tempo depois que ela levanta da cama para conseguir levantar. Levanta um pouco torta, sente aquela dor. Ela precisa de um tempo para estabilizar. Então, normalmente, a dor, ela se intensifica no período da manhã e no período da noite. Não quer dizer que não vai ter durante o dia. Vai ter, mas é um pouco maior no período da manhã, na hora que acorda. Ou no fim da noite, que daí você já está muito cansado. O seu corpo, pela dor que você aguenta e segura o dia inteiro, já está um pouco mais fadigado. E você passa a ter essa dor um pouco mais intensa também no período da noite. A pessoa, quando começar a fazer exercício físico, vai começar a amenizar. Vai amenizando. Vai liberando a endorfina. Mas ainda no começo, ela vai ter que tomar alguma coisa para ajudar ou não? Normalmente, eu direciono para um médico, né? Sim. E os médicos costumam entrar com medicamento. O próprio portador da doença, ele já costuma tomar bastante analgésico. Mas os analgésicos, como não é uma doença anti-inflamatória, eles vão muito para o lado de anti-inflamatório. Mas não resolve. Prejudica o rim também. Prejudica o rim. E os analgésicos que tomam são muito fracos. Que é o paracetamol, esses remédios mais simples. Eles não conseguem combater a dor da fibromialgia. E aí, você parte por uma linha de medicamento mais, assim, derivado da morfina. Que é os codeínas ali, os filhos da morfina, né? E isso complica. Intestino, rim. A gente tem uma série de problemas com o uso excessivo do medicamento. Porque a pessoa sente 24 horas dor. Então, ela toma o medicamento, dali 2, 3 horas, ela não sente o efeito. Aí, ela vai, coloca para diminuir um pouquinho. E isso vai dando outras complicações no teu corpo. Por isso que é importante a gente fazer atividade física. Porque vai diminuir o uso dessa medicação. E, às vezes, até zerar. Entende? Dar uma qualidade de vida para a pessoa. Mobilidade, equilíbrio, resistência. Isso é muito importante para que a gente tenha uma qualidade ali. Para superar essa dor aí, crônica da pessoa. Agora, a respeito do nervo ciático. Será que muita gente não confunde também nervo ciático? Com fibromialgia e problema de coluna. Tem muitas outras coisas, né? Então, vamos conversar com a Érica. Vamos ver se as pessoas fazem confusão mesmo. Faz bastante, Tamires. O nervo ciático é um nervo que ele começa no fim da coluna ali, na parte lombar, ali no sacro. E ele vai descendo. É o maior nervo do nosso corpo. E ele vai descendo pelo glúteo, posterior, perna e vai até o pé. Então, assim, ele é dos dois lados. Não quer dizer que você vai ter só dor de um lado. Não é isso. Muita gente acha que a gente só tem um lado do nervo ciático. Ah, tem só. Não, tem os dois. Então, assim, é uma dor quando acontece. Normalmente, ela vem associada por um desvio postural. Não quer dizer que seja esse o motivo. Esse desvio postural, ele é causado, normalmente, pelo desvio da cartilagem ali, das vértebras. Mas, assim, em alguns momentos, isso pode ser falta de fortalecimento mesmo. Tá? Fortalecimento do abdômen e dos músculos lombares ali. Excesso de musculação também causa dor no nervo ciático. Tá? É importante a gente ressaltar isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também pra não associar tudo à fibromialgia ou tudo ao nervo ciático. Às vezes, a pessoa tem, como eu te disse, são várias dores na região da pessoa. E, às vezes, a pessoa fica, ah, eu tô com o nervo ciático inflamado. Não vai ajudar você se encher de exercício ali com o nervo ciático inflamado. O nervo ciático já é um pouco diferente, o tratamento dentro da academia, com a fibromialgia. A fibromialgia, ela é extremamente importante, mesmo que você tenha dor, claro que você tem que pensar na quantidade de exercício, fazer atividade física. Já o nervo ciático, quando ele está inflamado, a gente precisa que ele estabilize com um diagnóstico correto, com o médico, que ele passe essa inflamação, que ele dá uma melhorada pra gente poder fazer atividade física novamente. Porque, senão, a gente vai só machucar mais o cliente, o paciente. Por isso que eu falo que o exercício, a mobilidade, daí o nervo ciático não te pega tanto. Não te pega tanto. Porque se você está aí tudo rígido, qualquer situação, você já está deixando o teu nervo ciático chiando, né? Isso, e o que é importante, né? A gente tem que lembrar que o nervo ciático, ele tem que ser alongado, tá? A gente tem que trabalhar muito, por isso que o pessoal da fisioterapia trabalha muito a parte do pilates com a pessoa com problemas de nervo ciático. Porque é extremamente importante fazer antes e depois o alongamento com uma pessoa que sofre de problemas inflamatórios do nervo ciático constante, tá? Porque ali ela deve ter algum problema. Se isso ocorre muitas vezes no ano da pessoa, é porque ela tem algum desvio ali postural, um desvio de vértebra, um desgaste entre as vértebras que causa essa compreensão do nervo ciático ali na região do periforme, de repente, ali. Ou alguma dor ali próximo ao joelho e é onde ela manca, ela sente dificuldade, sente formigamento. Por quê? O nervo ciático é responsável pela nossa sensibilidade, tá? E pela transmissão. Então você pensa, se ele está inflamado, ele diminui a sensibilidade. E isso causa o quê? Formigamento. Então às vezes as pessoas confundem até mesmo com pressão arterial. Olha, eu devo estar com pressão... Isso que eu ia te falar, né? Você, nossa, acho que eu estou infartando. Exato, estou infartando e na verdade é uma inflamação. A dor amorteceu. Isso mesmo. Então, eu acho que é isso que nós temos que procurar sempre, na medida do possível, é a academia, é fazer alongamento. E se a pessoa, por exemplo, não puder ir na academia, ela está impossibilitada na academia e ela tem esses problemas. Dá pra ter um profissional em casa também? Dá, hoje em dia, com a pandemia... Tem jeito pra tudo hoje. Tem jeito pra tudo. Os profissionais tiveram que se reinventar, né, Tamiris? Hoje a gente tem atendimento online de profissionais qualificadíssimos que pode estar fazendo. Coloca lá a sua camerazinha, você entra em contato com o seu personal via vídeo ali. E ele faz o trabalho com você. Tem o pessoal também que passa as atividades pra você e você executa dentro de casa. O único problema de fazer esse tipo de atividade é que a gente tem que ter muito cuidado na hora de executar. E se você não tem o acompanhamento, você também não sabe onde você está errando. Você pode cometer graves situações. É, pode ao invés de melhorar, te prejudicar. Com certeza as pessoas estão se perguntando assim, mas quantas vezes eu faço isso por semana, todos os dias? Ou quantas vezes por semana? E a intensidade dos exercícios? E daí, professora? Normalmente, pra fibromialgia, a gente indica no mínimo três vezes na semana, tá? É claro que se ela estiver numa fase muito latente da dor, a gente baixa a intensidade. Quanto tempo? Ah, de meia hora a cinquenta minutos. Por quê? Ela nunca vai fazer uma atividade rápida, ligeira, pra acabar logo. Principalmente no começo. Principalmente no começo, ela vai fazer aquele movimento com um espaço entre uma série e outra, maior, de descanso, pra ela não fadigar muito rápido. Já a pessoa com um problema inflamatório no nervo ciático, tem que fazer uma atividade, pelo menos, de alongamento, todos os dias, tá? E é importantíssimo que isso ocorra, mas a atividade física em si, se ela não tiver em processo inflamatório, ela tá fazendo todo o fortalecimento, pelo menos três vezes na semana. Quanto mais resistência ela tiver no core dela, que é o abdômen aqui, na região lombar, nos músculos do glúteo, do posterior, a dor vai ser menor, a inflamação vai ser menor. Sempre tem que tomar bastante cuidado nas posições, quem tem esse tipo de problema de nervo ciático tem que tomar cuidado com o tipo de peso que pega, com o jeito que pega uma criança. Então, a gente tem que lembrar de todo esse trabalho. Eu acredito que nunca menos que três vezes na semana, exceto quando se tá em estado muito, assim, de dor muito forte, né? Verdade. Você falando tudo isso, eu fico lembrando, hoje, das crianças, dos jovens, a respeito, as mochilas hoje estão tão pesadas, eu pego as mochilas das minhas netas e digo, meu Deus, como que pode carregar um peso desse? Isso eu acho que é um agravante, não é? É um agravante, assim, a gente tem que tentar fazer o máximo possível pra que a criança não leve coisas desnecessárias em excesso pra escola, porque isso prejudica muito a postura da criança, né? E ela não tá, assim, num momento onde ela vai trabalhar com peso, ela não tá ali pra trabalhar com peso, ela tá no seu dia a dia, no seu corre-corre, ela não vai saber usar numa posição correta a mochila, de repente usa só de um lado, isso causa um desvio postural nela. Isso, às vezes, até, assim, nas mulheres que chegam na academia, a gente olha, primeira coisa, se o ombrinho dela ali tá corretinho, a gente pergunta, já foi no médico, já viu se tem algum desvio? Não, não vi. Ah, vamos dar uma olhadinha e faz uma avaliação. Se ela não tiver desvio, às vezes é só o hábito de usar mesmo a mochila ali ou a bolsa do lado, às vezes isso vem de criança, vem desde a nossa época de criança. Usar só de um lado, isso causa um desviozinho, causa uma dor ou um incômodo. Não, porque eu acho que isso aí é de praxe. Você pegou a bolsa, você já vai colocar... Coloca no seu lado o que tem mais... Exatamente, aquele ladinho. Eu sou do lado esquerdo, né? Então, dificilmente você vai usar do outro lado. Que o certo seria nós equilibrarmos, né? Equilibrarmos. Eu vou com a bolsa aqui e volto com a bolsa do outro lado. Pelo menos, né? Pelo menos, né? Fazer o equilíbrio. Pra fazer o equilíbrio. Assim, como quando a gente fala em relação a dormir, a deitar na posição correta, a gente não pode passar muitas horas deitado só de um lado, tem que fazer a rotação na cama ali pra virar dos dois lados, pra que a gente tenha um descanso completo da coluna, né? Das vértebras. E que elas, ao mesmo tempo, tenham o mesmo descanso dos dois lados, né? E é verdade. Gente, tem pessoas que deitam de um jeitinho e amanhecem daquele jeito. Exatamente. Eu falo isso com a minha mãezinha. Minha mãezinha não se vira na cama. A minha mãe quase não se mexe na cama. É incrível. Eu acho que mil e quinhentas vezes eu mexo. Eu já sou também que fico quietinha. Mas é, ó, é importante também pra quem tem nervo ciático, você me falou sobre dormir, é sempre importante colocar o travesseirinho ali, lembrar da posição correta do pescoço, colocar no meio das pernas. Isso ajuda muito pra quem tem dor. Isso eu faço sempre. Dor no nervo ciático, tá? É extremamente importante. Eu abraço travesseiro, tenho de cada lado, porque é onde eu viro, eu tenho já um me esperando. Então, eu sou desse jeito. Na minha cama tem que ter cinco travesseiros. Mas cuidado também, o excesso de travesseiro pode dar uma atrapalhada, deixar tudo tortinho na cama, hein? Também. Mas aonde eu viro, eu quero colocar meu joelho em cima. É sempre o joelho em cima. É sempre de uma forma confortável pra você, né? Isso, é sempre de uma forma confortável. O joelho tem que ficar no nível do meu corpo, sempre. Se o meu joelho ficar... Vamos imaginar que eu não coloque nada entre as pernas, né? Que eu tenho uma almofadinha especial pra isso. Eu sinto dor no quadril, daí. Dor no quadril. Isso é pelo seu desvio já postural, né? Exatamente. Porque eu tenho um desvio. E ela descobriu o meu desvio. E aí, assim, esse desvio, provavelmente, é a cartilagem que deu uma cedida ali, já, né? Verdade. Por falta de atividade física, né? Sim, sei o que eu falei antes. E aí ela dá uma cedidinha, dá uma entortadinha e a sua coluna ficou um pouquinho... Verdade. Né? Cansadinha pro lado. Então, aonde eu viro, eu tenho que estar confortável. Confortável. Com os braços, as minhas pernas, tudo bem alinhadinho. Isso. Por isso. Mas, eu vou te deixar à vontade pra você deixar um recadinho pro pessoal de casa, pra concluirmos o que nós conversamos no dia de hoje. Eu queria convidar todo mundo pra estar fazendo atividade física. Hoje nós temos muitas academias em Humarama, de portas abertas, com todos os protocolos aí do Covid. Temos profissionais que vai até vocês. Se não tiver, me procura, tá? Se tiver alguma dificuldade, me procura. Porque a atividade física, ela não só beneficia quem tem fibromialgia, quem tá com problema de nervo ciático, mas quem tem osteoporose, artrite, artrose, quem tem problemas de obesidade, diabetes, colesterol. Então, assim, é muito importante fazer atividade física. Já se sabe que a eficácia da vacina aumenta em 50% com a atividade física. Então, vamos se mexer, vamos botar aí o corpo em movimento. O corpo foi feito pra se movimentar e não pra ficar parado. Então, todo mundo convidado pra conhecer a academia e pra estar fazendo uma atividade física aí. É sempre lembrar de estar com um profissional qualificado. Sempre. Isso é muito importante. Muito importante. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigada também. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu só tenho a agradecer e é uma honra estar aqui com você. Nossa, né, gente, ter uma personal aqui, uma pessoa qualificada, poder falar sobre todas essas situações aí, tanto a fibromialgia quanto o nervo ciático, duas coisas que incomodam bastante. Mas tem muitas outras situações que logo a Érica vem e fala pra gente, tá bom? Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial